Faga Né Lua Lenda Tem 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 Raga 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 Pá E aí eu tava dormindo pô Acordando ouvindo uma voz né Seu choro da um jeito nesse caboclo aqui véi E aí doidão aí depois da toaleixachão Põe a cabeçona aí rapariga Põe aí filho de rapariga Bom família Aparecendo aí depois de um tempo depois da toaleixachão Família demoramos Aí meu telefone tá travando mais que tudo ainda Olha isso Volta meu filho Tava dormindo de boa né Aí tava ouvindo Levanta maldiçoado Diabo meu ódio Minha mãe me acordando pô Ai carai Acordei né Agora vou tomar um leite e vou lixar o Free Fire Como é que tá né Atualizei essa tristeza aqui Meu Deus Nossa cara não gostei assim não Mas pelo menos pra subir capa Vamos ver Pra subir capa Eu achei que tá mais fácil família Pra atualização Mas na moral véi Precisava ter mexido tanto na mecânica do jogo Pai cê é louco Ah Nós jogava Free Fire Ó Vou rirar um saco de areia Rirar um saco de areia aqui véi Cê vai rirar o kit mano Cê Olha aqui vou bater escopo aqui Porque A mira né véi Mudou demais Agora que tá com o 2x né Na hora que tiver 100 aqui Só resolver a história com esse cara Vem meu filhão Pode vir vem Pode vir a água que tá quentinha véi Vem a água que tá quentinha Tipo Olha aqui família Também o nome eu não gostei Aparece na frente aqui da gente né Ó em cima Mas tipo O jogo tá Meio que mais ou menos igual Mas o botão véi Não gostei que mudou não Olha a mira véi Mudou demais Pai Vamos puxar uns Squad vs Squad Porque Meu pring anda muito alto Depois da atualização Vem meu Não tem como Não tem como cara Não estou conseguindo gravar Eu acho que pesou mais o jogo véi Meu telefone demora demais Pra entrar no avião também mano Mas Deixa ele no cromentral Que vocês acharam Família da atualização E Nós acostumam né véi Acho que acostumam Não gostei não mas Vamos aí Tá bom Achei mesmo Achei mesmo vai pai Deixa no comentário aí família Se você gostou Ou se você não gostou Porque Outra coisa que ficou ruim véi Foi o Tipo o gelo né véi O gelo Pra nós que é mobiles É ruim banhar gelo Então o gelo tem que ser grandão Porque eu quero Tipo é no Opa véi Para de atirar aí maluco Para de atirar aí Vai da fora família Vai da fora Fudeu que situação Você é do cu de gato Vamos Rilar um saco de areia aqui E aí O que acontece É O gelo ficou mais pequeno Ele arredondou o botão Aí ficou mais pequeno véi Porque gelo você coloca no reflexo Tem esse aqui que é na tela e pá E aí veja agora que o gelo é mais pequeno E aí Doidão E aí cabeçudo Como é que tá essa cabeça sua aí Fala pra mim família Vem aparece aqui ó O meu tá falhando até a hora que atira E falha família Mas passa correndo aqui Vem cá minha Vem cá minha Fica aí por aí mesmo Que você tá indo pra onde fi É uma paradinha isso uai Pode adivinhar que tá quentinha Vem Fica quietinho Eu vou lançar o nosso amigo Eu tô aqui finalizando o carro Não presta atenção que o nosso amigo está morrendo Vai o Verox E família O ping também véi Ficou ali no canto esquerdo Superior direito Inferior esquerdo Ficou muito ruim cara Porque nós sempre tá com o dedo na tela aqui né ó Agora eu não tô vendo o ping por exemplo Não tô vendo véi Nós Você vai tá vendo Porque eu tô gravando né Mas meu dedo tá na frente da tela no caso né família Mas Vamo pular essa parte Vamo pegar minha Scar aqui Meu colete doido Capachete Gelo Se tivesse M4 aqui vocês iam ver o Instagram família Fala tu Fala do meu amigo Cês sabe que Quem é inscrito do canal E sabe que nós faz o regaço de M4 pai É Tem que respeitar a lenda doidão E vambora família Agora essa de Shcarelli Shcarelli nova E mano Eles podia também véi Que ter feito Colocado uma skin naquele ouro Olo Royale lá véi Uma skin top pra gente né Aqui A gente não coloca o diamante direto Vai colocar aquela skinzão na punga de lá Sobe Opa pessoal do sublinho Sobe Quem vai ser o primeiro Sobe aí Sobe aí quem vai ser o primeiro Sobe mais Opa Falhou família Se não falha Vamos jogar uma granadinha ali E aí meu filho como é que tá essa vida aí Olha o tamanho que eu falei pra vocês Olha o tamanhinho que tá o gelo pai Vamos girar um saco de areia Opa Agachei mais um aqui Família vamos ruxar Vamos ruxar um Espero nosso esquadrão Deixa eu girar um saco de areia Opa Meu squad morreu Não dá um jeito não Deixa eu ruxar aqui Põe a cara aí Jezão Põe a cara aí Jezão Põe aí meu filho Toma só uma família Se exagera O outro time não está dando conta É muita prexão E família Finalizaram por aqui Tristeza imensa De família Essa atualização não gostei nada Cara Deixa aí se você gostou É bom que veio 4 slots aí Vai me dar uma melhorada É muita coisa não